Olá amigos ouvintes da Liberdade FM, a rádio sertaneja do Brasil, a maior rádio sertaneja do Brasil, a única sertaneja do Brasil, aqui é a Liberdade FM. Pois é, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, todos os dias nós estamos ligadinhos aqui na Liberdade FM e todos os dias sempre o telefone dispara aqui na Rádio Liberdade FM, as pessoas pedindo oração, mandando o seu pedido, pedindo uma bênção e é pra você essa bênção especial de hoje. Quero começar hoje o dia, mais uma vez, como todos os dias, abençoando você, abençoando os seus projetos, abençoando os seus sonhos, aquilo que você vem trazendo dentro do seu coração, o desejo de ter um emprego, o desejo de ter a saúde, o desejo de ter uma vida abundante, uma vida em plenitude, uma vida cheia de paz, de amor, de prosperidade, de felicidade, tudo aquilo de bom que você almeja, neste dia de hoje, é o meu pedido para o nosso Senhor Jesus Cristo realizar na sua vida. Afinal de contas, quero dizer a você mais uma vez, nunca se esqueça que você escolhe o caminho, a escolha é sua, o caminho que você vai seguir é você mesmo quem escolhe, mas a direção, o foco, os sentimentos e os valores com que você vai chegar no mais alto lugar, aí sim é Jesus Cristo que te apresenta. Hoje, eu quero te lembrar o seguinte, aquilo que você já conhece e que quase todos os dias, ou se não todos os dias, toca aqui na Liberdade FM. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. É isso. Você pode ser o homem mais importante do mundo, sem Deus, sem Jesus Cristo, você não é nada. Você pode ser a mulher mais importante, mais bonita, mais importante, mais poderosa, mais rica, sem Jesus Cristo, sem Deus, você não é nada. Quer que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. A mensagem que eu tenho para você hoje é essa, Deus te criou para ser feliz, que a paz esteja na sua casa, um abraço fraterno do padre Alessandro Campos, Deus te abençoe, te livrando, te protegendo de todo o mal, Deus abençoe o seu dia de hoje, Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos, e até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe, em nome do pai, e do filho, e do Espírito Santo, amém. Um grande abraço e até amanhã. Você ouviu na liberdade, a bênção do padre Alessandro Campos, o padre sertanejo.